Olá, meu nome é João Vítor Cristóvão e seja bem-vindo ao YouTube da WSports. Aqui, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, você acompanha as informações do seu time do coração e também transmissões de jogos ao vivo com imagens. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. WSports, a sua paixão é a nossa inspiração!